Teoria da poesia É pouco o que as poças dizem sobre a chuva É mínima a memória que os mapas guardam do mundo O suor na camisa, na calça, nas meias Tudo trai a violenta passagem do sol Esse é um poema que abre o livro Lugar Algum, do Tarso de Mello É uma figura que eu admiro profundamente Desde que eu conheci a sua poesia Creio que em torno de 2010, 2011 Eu fui conhecê-la melhor E admiro demais a poesia do Tarso de Mello Porque a poesia nele não é apenas a escrita de um texto Ela não se contenta em ser a mera escrita ou a produção de livros Tarso é um poeta que pensa Que pensa a concretude das coisas Que pensa a concretude do mundo em que habita Que se recusa a produzir uma poesia Que fosse mero lirismo subjetivo Extravasamento de si Mas que pretende-se sempre uma ação E sendo ação O Tarso compreende Talvez melhor do que qualquer outro poeta Ativo no momento Que a ação da poesia Não se resume ao livro Como eu falei Tarso é uma figura generosa Capaz de ler muitas obras Organizar mentalmente Muita coisa que acontece na poesia contemporânea E ser um verdadeiro catalisador Ele consegue Para além da própria poesia dele Que tem uma força impressionante Fazer com que uma série de outras poéticas Convivam, dialoguem E potencializem o que a poesia pode ser Aquilo que ela ainda não é O que ela virá a ser Nesse sentido Eu gosto de poder dizer Que eu também me considero Um amigo do Tarso Ele escreveu a orelha do meu primeiro livro Muito gentilmente Que eu pedi Porque admirava E queria ver como ele respondia A provocação que era O próprio livro Mas vejo hoje Ele ocupando Esse espaço De inter-relação E que me parece Parte integrante Dessa poesia Que em um dado momento Eu falei que caminhava Cada vez mais Não para um concreto No sentido de poéticas concretas Mas para uma concretude Do mundo E eu percebo Que cada vez mais É isso A concretude do mundo Do Tarso É Fazer da poesia Um modo de vida Fazer poesia-vida Fazer uma vida-obra Como Augusto de Campos Falava da Pagu Eu admiro Essa vida-obra E aí Eu admiro